A fé de quem acreditou No apogeu do amor Pôde fazê-lo alcançar O dom da vida Sem entender qual a razão O interesse ou condição Que o levou a entregar A própria vida Por amor Esse amor Um amor que eu machuco Que amor Que amor Um amor eterno Por amor Esse amor Um amor Sem rancor Que amor Que amor Um amor eterno A fé de quem acreditou No apogeu do amor Foi de fazê-lo alcançar O dom da vida A fé de quem acreditou Que amor Que amor Que amor Um amor eterno Por amor Por amor Um amor Sem rancor Um amor Um amor Um amor eterno Por amor Um amor Um amor Por amor Por amor Por amor Um 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 amor Obrigado.